Então, Josi, eu imagino que esse é um momento muito delicado para você, todos os anos, né? E eu sei que ser pai, ser mãe, porque eu sou mãe, ele tem um significado muito especial para o primeiro filho. E eu queria saber se você teve isso com o Cristiano, no momento que você percebeu que a paternidade tinha chegado na sua vida. Então, eu sempre fui muito ligado à família, né? E quando a mãe dele ficou grávida, eu já passei a viver aquele momento de espera, né? Esperando, não sei, quando nasceu que eu fui... até a maternidade para ver, para ver lá no berço, que ele abriu o olhão assim, e aí desmontei, né? Porque a gente só entende o que é ser pai e depois, né? Que a gente tem um filho, né? A gente entende a verdadeira, o verdadeiro motivo do amor, a gente entende o amor verdadeiro, só depois do momento que a gente é pai. E com o Cristiano foi uma coisa, assim, totalmente diferente, né? Porque quando eu tinha 20 dias de idade, ele começou a dormir comigo, eu não dormia no berço. E assim foi, e aí quando eu separei da mãe dele, ele tinha 2, 3 anos, por aí. E aí ele não quis morar com a mãe, ele quis morar comigo, né? Então, toda vida a gente foi muito ligado. Eu costumava falar assim que eu e o Cristiano, a gente é carne e unha, né? Então, nós nunca desgrudamos pra nada dessa vida. Ele morou sempre comigo e... Os primeiros passos, né? Tanto na vida quanto na profissão. Quando ele tinha apenas 3 anos, eu descobri que... Queria ser cantor, né? E aí... Incentivei muito também, né? Pra que ele realmente fosse cantor. Porque eu sou muito apaixonado por música e, graças a Deus, tive a sorte, né? De ter um filho, né? Cantor e não um cantor, né? Qualquer. Um dos maiores cantores do Brasil. E então, desde já, quando ele começou, muito cedo. Com apenas 9 anos, ele já começou a fazer shows, né? E participar de festivais. E eu estava o tempo todo junto com ele. E assim foi a nossa vida. Sempre juntos, nunca... Nunca desgrudamos pra nada dessa vida. Então, assim... É... É um amor que... Não tem tamanho, né? Quando você soube que tinha a possibilidade de fazer um dueto, tanto tempo depois, aproveitando aí o recurso maravilhoso que a gente tem, né? De guardar os arquivos, de tecnologia. E hoje você poder apresentar esse dueto. E aí, como que você recebeu essa notícia? Pra você, foi impactante? Você se emocionou? Pensou, refletiu? Às vezes, falou, será que eu vou resgatar uma dor? Como é que vai ser isso? Como que você recebeu? Na realidade, quando... O produtor Blenheim me falou, né? Dessas músicas que estavam lá guardadas. Ele falou, é um presente pra você que eu vou te dar. Porque isso aqui é só eu que tem, ninguém mais tem. Então, eu queria muito... Que você me ajudasse a produzir, pra que a gente pudesse lançar essas músicas. Aí, naquele momento, eu não tinha a mínima condição, né? Porque a dor era muito grande, né? Eu demorei uns três anos pra dar conta de ir lá no estúdio pra ouvir. Pra ouvir a voz, ouvir as músicas que estavam lá, gravadas. E essa música, o Cristiano ainda tinha, acho que eu não lembro bem qual que é a idade dele, que ele tinha. Acho que 12 anos, 11, 12 anos. Quando a gente foi participar de um festival, um menino cantou essa música e ele era apaixonado nessa música. Aí, desde então, eu sempre cantava essa música com ele. Aí, a gente tinha um projeto, né? Que ele ia gravar um projeto paralelo, que era um DVD só de modão. E essa era uma das músicas que estava já pré-escolhida pra que eu gravasse com ele, né? Que era o DVD de modão, eu ia gravar com ele. Então, aí, quando eu vi que essa música estava lá, pra mim foi uma emoção muito grande, né? De saber que eu poderia, assim, demorou muito pra me dar conta de poder gravar a minha voz com ele. E aí, quando o dia da gravação, eu me emocionei muito, porque a presença dele é constante na minha vida, né? E por causa dos filhos também, na equipe, são muito parecidos, né? Essa, inclusive, é a próxima pergunta. Como que eles te ajudam nesse processo de superação, João? Ah, assim, se não fosse, se eu não tivesse eles, se eu não tivesse os outros filhos, eu tenho certeza que eu não estaria aqui mais não, porque é o que me dá força, né? Pra seguir em frente, é saber que tem, que tem eles, que tem esses outros filhos que precisam, né? Da ajuda da gente, precisa da gente estar presente, então. Os grandes motivos, né, de eu continuar seguindo em frente, tá aqui, né? É um pedacinho, né, de, dois pedacinhos que ele deixou, então. É muito importante pra mim, mas muito mesmo. É, João Pedro, né? João Gabriel, né? João Gabriel, né? João Gabriel, quais são as lembranças que você tem do seu pai, né? Você era muito pequeno, né? Era. Você tem, me fala quais são os momentos que você mais gostava de ficar com ele. Eu sempre gostava quando a gente brincava junto, a gente sempre brincava junto, de futebol, ou de personagens, filmes, como o Homem-Aranha, que tem até uma foto dele comigo, da gente brincando com a fantasia do Homem-Aranha, e a gente sempre gostava de brincar, assim. Ele era seu herói? Na verdade, ele fingia que era o vilão, aí eu era o Homem-Aranha. E aí você sentia força pra derrotar o vilão e ele incorporava a brincadeira? Sim. E qual música você mais gosta dele? Hum, acho que difícil. Não consigo escolher, eu acho. Você gosta de cantar, João Gabriel? Bem pouco. O que você acha que você vai trazer, então, de legado dele? Claro que a música é uma coisa que todo mundo espera, né? Sabe que ele tem um talento incrível, que ele tem herdado aí do seu avô. Você vai... Se inspira em que, então, dele? O grande pai que ele foi? O profissional? O amigo? Sim, eu acho que a alegria que ele tinha, a humildade. E como artista, né? Ele é um muito bom artista. Acho que me inspiraria nisso. E o Bernardo, tudo bem? E uma outra coisa que o João também faz muito bem, que ele sempre fez muito bem, foi jogar bola, né? O João joga bola muito bem. E o Cristiano também sempre jogou bola. Você jogava junto? Muito, né? Sim. Então, ele puxou muito isso pelo pai dele, até ganhou-te igual pai, então... E qual é a gente do setor, João? Aqui do estado, Vila. Eu gosto muito também do Flamengo. Flamengo? E são coisas do seu pai, ou você criou sozinha? O Vila Nova, sim, mas o Flamengo foi meio que sozinho. Ah, entendi. Legal. Bernardo, você tudo bem com você, meu querido? Você tem pouquinhas lembranças do seu pai, né? Aí você assiste, como que você faz pra manter na sua cabecinha aí a sua memória dele? Ah, às vezes eu vejo as músicas. Os clipes, né? Fotografias, né? E você tem alguma música que você gosta dele? Um, cheio, que nem o Gil Gabriel, porque são boas. Todas são boas, na verdade. E... Tem uma música que ele cantava muito, mas quando você é pequeno, tem até um vídeo de você cantando, é aquela música que fala, é com ela que eu estou. Você lembra, você é pequenininha, você é pequenininha, cantar no carro, por favor? Aí ele cantava muito essa música. Não sabia nem falar direito. Não tem ninguém vendo a música. Não sabia nem falar direito e já cantava a música. Já cantava a música do meu pai. Olha que legal. Quantos anos você tem? Dez. Dez? E você mora aqui em Goiânia? Hum. Bora com a tua mãe? E você estuda? Sim. É? Qual sai do meu pai? É, quinto ano. Quinto ano? E você faz alguma atividade extra da escola que você gosta? Me conta. É, o futsal. O futsal, olha só. Pode ser que tenham dois jogadores de futebol aí, hein? E uma das características que o Bernardo puxou muito pro pai dele é de ser engraçado, de ser... é muito brincalhão e ele curte muito com as coisas, né? Tipo assim, quando alguém faz alguma coisa errada nele, ele curte muito. É fiadíssima, fiadíssima. E é alegre, essa alegria, né? Então, os dois puxaram muito pro pai sobre essa... e a simplicidade, né? A simplicidade deles, sim. Faz trollagem com o vovô? Não. Não? Nenhuma trollagem? Não? E um dueto com o vovô vai rolar? Não? Uma musiquinha assim? Só de brincadeira. Não precisa ser profissional, não? Quer cantar um... Você tem o meu forte. Não é seu forte? Nem o rap. Você tem cara... E ele canta bem. E ele canta bem. É? Canta um pedacinho da... Qual que é uma música dele? Sei que sabe, amor... Quer cantar, não? Tudo bem, tudo bem. É. Nesse dia dos pais, você... Não quer cantar um, não? Vocês passam o dia dos pais com o vovô? Você? Às vezes, né? Às vezes... É. É. Às vezes com o outro avô também, às vezes com as mães, eu também. É. E nesse momento de dia dos pais, assim, vocês estão aliviados, estão tranquilos pra passar o dia dos pais? É um momento difícil pra vocês? Eu tô. Você tá? Tá? Também tem muita gente por perto, né? Que te ama e cuida de você, né? Isso é herança do papai também. Papai que deixou pra você esse bando de gente boa aí, ó. E você, Dona Andréa? Também tô. Tô tranquila, né? Pra ver. Sempre também tem muita gente boa, né? Perto de mim, que sempre vai me amar. Certeza disso. É isso. Eu acho que os meninos estão bem... Contidos, né? A gente vai aproveitar bastante tudo aqui. Obrigada, viu, pela atenção de vocês. De nada. Tá bom? Foi muito bom. Quer falar mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Se você pudesse mandar um recado pro seu pai, o que você falaria, Brincel? Uai, não te amo. E você? Eu diria que eu te amo e sinto saudade, né? Eu sei. Obrigada. Obrigada. Obrigada.